Então pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a nossa quarta videoaula sobre critérios de divisibilidade. Na nossa videoaula de hoje eu vou estar falando para vocês quando que um número é divisível por 5. Pessoal, prestem atenção que esse daqui é o mais fácil, acredito que seja até mais fácil do que o divisível por 2, beleza? Então foca aqui comigo, fica até o final da videoaula, claro, deixa aí o seu like porque isso me ajuda, me ajuda a continuar gravando videoaulas 100% gratuitas para você. E deixe o seu comentário, deixe o seu compartilhamento aí, compartilhe essa videoaula aí com seus amigos, beleza? Se não for inscrito no canal já sabe, né? Clica aí, ó, aí em cima, aí embaixo, em algum lugar aí da tela, aí embaixo, aí em cima, para se inscrever, ativar as notificações, né? Aquele sininho você ativa todas, porque toda vez que eu postar uma videoaula, você será notificado e saberá que eu postei uma videoaula nova. Então, chega de papo, professor, e vem comigo. Vamos lá, ó, primeira regrinha. Quando que um número é divisível por 5? Quando que eu sei que o número dá para dividir por 5? Quando o número terminar em 0 e 5, 0 ou 5, tá? Se o número termina com 0, ele dá para dividir por 5. Se o número termina com 5, ele dá para dividir por 5. Somente isso, mais nada, beleza? Então vamos lá, ó, um exemplo aqui, ó. Eu trouxe o meu primeiro exemplo, número 15. Número 15, dá para dividir por 5? Lógico que dá, porque ele termina com 5. Então, lá na tabuada de 5, 15 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é igual a 15, sobra ninguém. Então, dá para dividir por 5, beleza? Então, vamos para o nosso próximo exemplo, porque essa aula é a mais rápida que tem, eu acho. 50 dividido por 5, dá para dividir? Lógico que dá. Por quê? Porque termina com 0. Então, eu sei que dá para dividir por 5. O número que termina com 5 ou que termina com 0, tá? Então, ó, dá para dividir. Por quê? 50 dividido por 5 é 10, porque 10 vezes 5 é 50. Não sobrou ninguém. Então, já sei que dá para dividir. É isso aí, pessoal. Essa aula é muito rápida mesmo, ela é muito fácil. Nosso outro exemplo é o 102. O número 102, ele dá para dividir por 5? Lógico que não. Para dar um número exato, ele tem que ter o final 0 ou 5. E nesse caso, vai dar número com vírgula. Vai ter resto aqui, ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vou baixar essa parte aqui, ó. O 10 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 2, não vai? Vai dar 2. Só que aqui, ó, eu tenho 0. Então, vai dar 20, tá? E aí, eu vou abaixar esse 2 aqui agora. Vai sobrar 2. Por quê, professor? Por que deu 20 ali? Porque, na verdade, eu estou dividindo, ó, é 100, tá? 100 dividido por 5 dá 20. Sobra 2, entendeu? Sobrou 2. Então, se sobrou, não dá para dividir por 5, beleza, pessoal? Então, é isso aí, gente. O número para dividir por 5 tem que ter o final 0 ou 5. Se tiver um número diferente de 0 ou 5, você já sabe que vai dar um número quebrado. Então, não é divisível por 5. Então, pessoal, até a nossa próxima videoaula. Eu fui!